Eita fogo, o gigante vai cair irmão, esse é fogo do manto do poder, receba! Derruba, 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 Davi, derruba esse gigante infeliz, teu tem que cair. Derruba, 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 Davi, derruba esse gigante infeliz, teu tem que cair. Davi perguntou quem é esse filisteu, que desafia o exército meu Deus. Davi perguntou quem é esse filisteu, que desafia o exército meu Deus. O Deus que me livrou da garra do leão, vai me livrar das mãos desse filisteu. O Deus que me livrou das garra do leão, vai me livrar desse gigante filisteu. Davi derrubou o gigante filisteu, e derrubou com a pedrada que ele deu. Davi derrubou o gigante filisteu, e derrubou com a pedrada que ele deu. Olha, derruba, 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 Davi, derruba esse gigante infeliz, teu tem que cair. Derruba, 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 Davi, derruba esse gigante infeliz, teu tem que cair. O gigante infeliz, teu, Davi, derrubou com a pedrada que na funda balançou. O gigante filisteu, Davi, derrubou com a pedrada que na funda balançou. Balançou, 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 balançou a sua funda e o gigante derrubou. Balançou, 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 balançou a sua funda e o gigante derrubou. Derruba, 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 Davi, derruba esse gigante feliz teu tem que cair Derruba, 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 Davi, derruba esse gigante feliz teu vai cair Eita fogo, fogo do manto do poder Receba! Davi perguntou quem é esse Filisteu Que desafia o exército do meu Deus Davi perguntou quem é esse Filisteu Que desafia o exército do meu Deus O Deus que me livrou das garras do leão Vai me livrar da mão desse Filisteu O Deus que me livrou das garras do leão Vai me livrar da mão desse Filisteu Davi derrubou o gigante Felisteu E derrubou com a pedrada que ele deu Davi derrubou o gigante Felisteu E derrubou com a pedrada que ele deu Olha, derruba, derruba, derruba Davi Derruba esse gigante Felisteu, vai cair Derruba, derruba, derruba Davi Derruba esse gigante Felisteu, vai cair O gigante Felisteu, Davi derrubou Derrubou com a pedrada que na funda balançou O gigante Felisteu Davi derrubou Derrubou com uma pedrada que na funda balançou E balançou, 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 balançou Balançou a sua funda e o gigante derrubou Balançou, 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 balançou Balançou a sua funda e o gigante derrubou Derruba, derruba, derruba Davi Derruba esse gigante Felisteu vai cair Derruba, derruba, derruba Davi Derruba esse gigante Felisteu vai cair Olha, derruba, 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 Davi Derruba esse gigante, Felisteu vai cair Derruba, 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 Davi Derruba esse gigante, Felisteu vai cair Eita fogo, derruba, Davi Eita fogo do manto do poder Corta, corta, corta a cabeça do gigante 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 Olha, derruba, 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 Davi Derruba esse gigante, Felisteu tem que cair Derruba, 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 Davi Derruba esse gigante, Felisteu vai cair Olha, derruba, 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 Davi Derruba esse gigante, Felisteu vai cair Derruba, 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 Davi Derruba esse gigante, Felisteu vai cair Eita fogo do manto do poder Receba, irmão